Oi, eu sou o Chaves. Meu nome é Chaves. Eu tenho oito anos de idade. Eu sou um menino. Eu sou um menino de oito anos de idade. Eu sou uma criança. Eu moro em uma vila. A vila tem várias casas. As casas da vila são pequenas. Eu moro em um barril. O barril é pequeno. O barril é marrom. A cor do meu barril é marrom. Isto é um vaso de flor. Um vaso de flor. Dois vasos de flor. A vila tem muitos vasos de flor. A vila é enfeitada com muitos vasos de flor. Muitas pessoas moram na vila. Cada pessoa tem a sua casa. As casas são numeradas. Cada casa tem um número. O meu barril não tem número. Só existe um barril na vila. Na vila só tem um barril. O meu barril é único. Muitas pessoas moram na vila. Na casa setenta e dois moram Seu Madruga e a Chiquinha. Na casa setenta e um moram a bruxa do setenta e um. E na casa quatorze moram o Kiko e sua mãe, Dona Florinda. A vila tem muitas casas. A vila tem muitos moradores. Todos os moradores da vila pagam aluguel ao seu barriga. O seu barriga é o dono da vila. Ele é o proprietário de todas as casas. Todos pagam aluguel ao senhor barriga, menos o seu madruga. O seu madruga sempre se esconde quando o senhor barriga vem cobrar o aluguel. Sempre que o senhor barriga aparece, eu lhe dou uma pancada. Mas é sem querer querendo. O seu barriga é muito bom comigo. Ele tem muita paciência comigo. O seu barriga é muito bom. Tchau, tchau.